E a bola já vai rolar, o jogo já vai começar. E vamos lá, bola rolando! A saída do Anse Caldas. Começa o jogo, oitavas de final da Taça Libertadores. Valendo vaga na próxima fase. Recebe no meio, gira e vai embora o Alisson. Tentativa de lançamento na frente com o Brandão. Aparece bem, chega na área, bate com o pé direito. E a defesa do Martínez! Na primeira chance de gol que teve o Brandão com a camisa do Cruzeiro. Olha que enfiada de bola do Alisson. O Brandão ajeitou, bateu com o pé direito. Opção do Cruzeiro, hoje no lugar do Thiago Ribeiro, artilheiro da Libertadores no ano passado. Vamos ver essa jogada aí pela direita. Bola cumprida, o Gil vai chegando na marcação. Cruzamento, renteria de cabeça e a defesa do Fábio. Já era de se esperar, o Anse Caldas jogando em casa, tentando pressionar nos primeiros minutos. E toma a bola e vai chegando, o Carboneiro. Passa por um, o Vitorino evitou a falta. A batida de longe, no travessão! O chute do Dairo Moreno. Pegou de fora na área, a bola foi caindo, caindo e acertou o travessão do Cruzeiro. Olha aí o Dairo Moreno. Pegou de longe. Dairo Moreno é um remanescente daquele time campeão da Libertadores em 2004. Pegou bonito na bola, o Fábio foi, a bola passou pelo goleiro do Cruzeiro e o travessão evitou o gol. 14 minutos, primeiro tempo de jogo. É a taça Libertadores, a taça que todo mundo quer conquistar. Renteria, dominou, tocou na direita, Dairo Moreno, boa jogada, Fábio defendeu! Afasta o Gil! Manda a bola pra fora! O passe perfeito do Renteria para o Dairo Moreno, que veio na corrida, cara a cara com o Fábio, que mostra serviço de novo. Impressionante, mais uma vez o Fábio. Tá marcado, toca com o Montijo. Brandão se desloca na frente, Henrique de primeira, o Alisson de peito pro Montijo, que domina. Passou o Leandro Guerreiro, vai a linha de fundo, fez o cruzamento pro Brandão. Resvala a cabeça na bola, o zagueiro, e o Roger manda pela linha de fundo. Outra vez o Cruzeiro chegou. Fez o sinal de positivo, o Roger. Cruzamento do Leandro Guerreiro. Você vai ver que no meio do caminho, o Amaya, o número 5, do Once Caldas desvia, o Roger pega de primeira e ela sobe. Outra vez aí a jogada. Globo, a gente se liga em você. Marquinhos, Paraná. Montijo, o Alisson na direita, querendo bola. Já recebeu. Tá montada a defesa do Once Caldas. O Alisson vai pra cima. Ganha, faz o cruzamento. Brandão de cabeça. Aí a bola saiu. A todo momento a bola pelo alto, buscando o Brandão, que tem 1,89. É artilheiro. O Cruzeiro costuma jogar com dois jogadores que não são de área, né? Tiago Ribeiro e o Alisson. Agora o Brandão, centroavante, tá lá na área. A quarta finalização do Cruzeiro no jogo. Agora foram quatro finalizações realmente perigosas. Foram bola recuada para o Nunes. Carbonero. Outra vez o Gilberto de olho. Tenta chegar por baixo ali o Vitorino. Daíro Moreno, bola na área para o Renteria. Dominou. Não vale. Olha aí o apito. Como o Renteria não parou, o ato continua apitando. Até ele desistir da jogada. Vamos ver a posição do Renteria na hora desse passe, ó. Tá impedido, né? E participa efetivamente da jogada. Caracteriza o impedimento. Por isso que o assistente tem que esperar um pouquinho para marcá-lo. O Cruzeiro monta uma barreira na frente da área. Muita gente de azul. E a bola fica com o Gilberto. Que sai errado. Calhe. O Onse Caldas arrisca. Fábio Spalma. Trabalha o Fábio. E depois dá uma bronca, né? O Gilberto entregou a bola de graça para o jogador do Onse Caldas, o Calhe, que arriscou. E o Fábio teve que sujar o uniforme de novo. Ali de fora da área. Com isso, eles chegaram mais perto do gol. Calhe. E tentam chegar de novo. Daíro Moreno. Protege o Gil. O Fábio mais uma vez. Gil deixa o corpo na frente. E o Fábio fica com a bola. Protegeu o Gil. Outra vez o Fábio foi obrigado a mostrar serviço. Provar que está em grande fase. Mais uma vez o Daíro Moreno. Está sempre procurando o gol. Não tem medo de finalizar, não. E aí não pode ser considerado um recuo, né, Marcio? Não, porque ela bate no joelho do Gil ali, né? Até vacilou no primeiro lance. Ele deixou o jogador virar. Mas veja, ela pega no joelho do Gil. Aí você vê o Marquinhos Paraná. Toca na frente com o Brandão. Do outro lado o Alisson. O Alisson Brandão não viu. Arriscou! E obrigou o goleiro Martínez a trabalhar. Jogada do Brandão. Aí fez como centroavante. Tinha opção do passe, né? Mas centroavante está sempre querendo o gol. E olha a defesa que fez o Martínez. Grande chance do Cruzeiro. Grande defesa do Martínez. Me conta. Fez o cruzamento. Fábio e Leandro Guerreiro se enrolaram por ali. Dairo Moreno está valendo. Renteria na área. Chega para tirar o Vitorino. E aí, Bob? É cedo para se segurar demais. Porque 20 minutos de pressão é muita coisa. Mas é bom lembrar que 0x0 não é o mau resultado, não. Montijo. O Ortigosa está pedindo na esquerda. Vai receber o Ortigosa. Parou para não ficar na posição de impedimento. Bola para a área. O toque. Gol! O Alisson! O Alisson! O Alisson do Cruzeiro! Aos 27 minutos do segundo tempo. Bola do Montijo para o Ortigosa. E do Ortigosa para o Alisson. Que vai comemorar mais um gol na Libertadores. O Alisson, o Ortigosa foi ali, dando passos miúdos para não entrar na posição de impedimento. Cruzou na medida. E o Alisson, de cabeça, mandou para o gol. Para fazer 1 para o Cruzeiro. 0 para o Onsecaldas. O Cruzeiro sai na frente em Manisales no primeiro jogo das oitavas de final. Se o resultado já era bom, empate fora de casa, agora fica ainda melhor. Renteria na área esperando bola. Outra bola levantada. Dairo Moreno está valendo. Tentou bater. E jogou a bola para fora o Dairo Moreno. Na hora do chute, apareceu o Everton. Atrapalhou a conclusão ali do Dairo Moreno. Olha aí a posição dele. Se ele estava na posição de impedimento. Rogério, me pareceu um pouquinho à frente, sim. O Vitorino ficou ali no meio da área, mas me pareceu um pouquinho à frente. Toca de cabeça o Leandro. Aí o Montijo tocou na frente para o Ortigosa. Está valendo. Olha o segundo gol. Olha o segundo gol. Gol! Ortigosa do Cruzeiro. Aos 38 minutos do segundo tempo. Bola do Montijo para o Ortigosa. Outra vez evitou o impedimento. E tocou de leve, com sutileza, na saída do goleiro Martínez. Ortigosa saiu do banco para decidir o jogo. Fez o cruzamento para o Alisson. E agora botou uma bola na rede. Dois para o Cruzeiro. Zero para o Onze Caldas. Martínez ainda raspou na bola. Veja só. Toque de leve. E a bola entra girando na rede. Cruzeiro volta inteiro ali para o campo de defesa. Chegou Marquinhos Paraná na marcação. Carboneiro na linha de fundo. Deixou dois no chão. Tayro Moreno isolou. Mandou pela linha de fundo. Pegou embaixo da bola e mandou longe, longe. Vai tomar um cascudo ali do companheiro. Achei que o Renteria ia dar uma força para ele. Deu foi uma bronca. Está louco. Do jeito que ele foi para cima, achei que ele ia levantar, rapaz. Ele já perdeu três oportunidades importantíssimas ali. Olha aí de novo o lance. Já que ele perdeu, vamos ver o gol do Flamengo? Um gol do Alisson. Um cruzamento do Ortigosa. E depois o Paraguai Ortigosa fez o dele. Renteria na direita. Levou a linha de fundo. Tentou bater. O toque de cabeça. Carboneiro. Gol! Duon Secaldas. Nunes. Aos 43 minutos. Olha o Renteria. Tocou, recebeu na frente. Foi a linha de fundo. Cruzou para o Nunes. A bola passou entre as pernas do Vitor. E foi morrer dentro do gol. O Onsecaldas diminui. Estava no lance. O Vitor, mas a cabeçada foi ali em cima dele. Rápida demais. O Fábio ainda tentou tirar. Mas a bola tinha ultrapassado a linha. Por outro ângulo. Veja só. Olha onde vai tirar o Fábio, a bola ali dentro. E o final. Vai acabar com 48 jogos. Ainda o Ortigoça, malandramente, jogou a bola em cima do Nunes. Cruzeiro ainda no campo de ataque. 48. E ele termina. 48. O árbitro apita e termina o jogo. O Cruzeiro ganha fora de casa na Libertadores. 2 para o Cruzeiro. 1 para o Onsecaldas.